Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um evento, evento pelo projeto Residência Pedagógica, subprojeto Nucleofísica. Hoje temos um evento formativo com a presença do nosso servidor da UFPA, Tiago dos Santos Costa, que vai falar para nós, que vai nos dar uma orientação sobre trabalhos acadêmicos e citação e referências, principalmente. O presado Tiago é técnico da Biblioteca Central da UFPA, já trabalhou conosco em outra ocasião, vai ser mais preciso na primeira edição do PRP, do projeto Residência Pedagógica, e agora está nos dando o privilégio de mais uma participação e tenho certeza que será muito frutífera e muito rica a todos nós. Tiago, muito bem-vindo e obrigado pelo aceite. Eu que agradeço. Então, você já me conhece um pouco, sou o Tiago, o Tiago Costa, trabalho na Biblioteca Central, já faz alguns anos, eu sou bibliotecário. E dentre algumas atividades que eu já desenvolvi e desenvolvo, é essa parte de qualificação de usuário, treinamento e orientação. Principalmente de normas da BNT e trabalhos acadêmicos. Então, eu já fiz uma vez essa mesma apresentação, mais focada em referência, e dessa vez também eu vou trazer novamente. E antes de começar, iniciar, eu queria dizer para vocês que a biblioteca, ela tem alguns serviços, eu não sei se vocês conhecem, que dá assistência à elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, mesmo durante o período de pandemia, nós estamos trabalhando de forma remota. Então, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre trabalhos acadêmicos, pode ser na parte de elaboração de artigos, na parte de elaboração de referência, a estrutura do trabalho, vocês podem entrar em contato com a biblioteca central, por qualquer uma das redes sociais ou WhatsApp, e agendar uma orientação, que aí nós podemos fazer essa orientação individual, ou no caso, com o professor, fazer uma orientação para uma turma. E sempre que vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à elaboração de trabalhos acadêmicos ou dúvidas acadêmicas, podem entrar em contato com a biblioteca. Além desse serviço, que a gente já apresenta há algum tempo, mais ou menos uns dois anos, que a gente já realiza esse serviço, caso vocês tenham necessidade de consultar as normas da BNT, vocês também podem fazer essa consulta, porque nós temos também o Ajetweb, Ajetweb, que é um repositório de normas, tanto nacionais quanto internacionais, e outras documentações de empresas, que vocês podem consultar através do próprio Pérgamo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que faz essa consulta. Vocês também podem acessar as normas sem precisar mais baixar a versão pirata da internet, então agora vocês podem ter a versão de vocês. Por ser um repositório privado, vocês não vão poder ter o PDF para sempre, vocês vão poder só acessar online, mas aí caso que ele tire alguma dúvida, vocês podem usar. Eu estou recomendando as normas de documentação, porque as normas que eu trabalho e que eu vou apresentar para vocês. aí vocês podem usar também outras normas da BNT. Estão todas disponíveis lá. Então, saibam disso. O canal de atendimento para tirar as dúvidas, no caso aqui ou da Biblioteca Central? E vocês têm essa possibilidade. E a principal, que é a que eu mais recomendo, é o Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Esse guia foi elaborado em 2018, e aí ele saiu no início de 2018. Lá pelo final do ano de 2018, a BNT de referência sofreu uma atualização, e aí o nosso guia passou por uma revisão, e agora ele está na segunda edição, desde 2019. Como as normas da BNT, elas têm um período que elas vão se atualizando, então, mesmo sendo de 2009, ainda está válido, porque é o que está em vigor. As são as normas que estão em vigor. Então, vocês podem acessar esse guia, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Vou começar a apresentação, como acessar o guia. Pronto, é só acessar o site da Biblioteca, bc.fk.br. Aqui são as informações que a página fornece. Acessar aqui em produtos. Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. E está aqui. Esse aqui é o site, a página onde vocês podem acessar o guia. Vocês podem acessar ele tanto online, navegando aqui pelas opções, ou podem baixar a versão PDF. E esse daqui vai ser o material que eu vou trabalhar com vocês para poder ilustrar a orientação de hoje. E ele foi feito de forma com que a pessoa pudesse utilizar de forma autônoma. Então, você lê as partes em que você tem dúvida e consegue elaborar a referência, elaborar a citação, ou a parte de sumário. Vocês vão poder tirar essas dúvidas em relação a trabalhos acadêmicos por conta própria. Ele foi feito dessa forma. Então, até esse momento, alguém tem alguma dúvida sobre esses acessos? Então, por enquanto, está bem tranquilo de acompanhar. Pelo menos, mas, pessoal, quem tiver qualquer dúvida aí, vamos montar. Então, aí eu vou iniciar a minha apresentação e eu queria dizer o seguinte, que eu estou olhando aqui na tela que está projetando, eu estou olhando a página que eu estou exibindo. Então, eu não estou consultando aqui o Meet, certo? Vocês estão acessando a página que eu estou vendo, a página de elaboração de trabalhos acadêmicos? Isso, pessoal. É interessante também fazer os mesmos passos. Não é isso, Tiago? É, é porque vocês estão vendo o que eu estou vendo. Eu estou aqui na página de elaboração de trabalhos acadêmicos. Isso. Tá, perfeito. Então, como eu não estou acompanhando diretamente a central aqui de exibição, se vocês tiverem alguma pergunta mandada por texto, eu não vou ler. Eu não vou ler, porque eu não estou observando. Então, vocês podem me interromper e perguntar, caso vocês tenham alguma dúvida. Certo? Perfeito. Então, iniciando, eu vou falar principalmente, dentre tantas coisas que nós temos, na parte que compõe o trabalho acadêmico, eu decidi falar sobre citação e referências. Mas por que eu escolhi essa? Essas duas benditas partes de um trabalho acadêmico. Porque, principalmente, eu acredito que ela é uma parte fundamental para a elaboração de um trabalho e para a confecção do conhecimento científico. Vocês já devem conhecer um pouco de como funciona a comunicação científica, a produção de conhecimento. E é imprecedível que você tenha fontes, fontes, dados, que você colete e analise para poder escrever o seu trabalho. Só que, algumas vezes, isso pode ser confuso ou a pessoa não sabe referenciar de forma adequada esses trabalhos que você consulta para poder incluir no seu próprio trabalho. E, além de tudo isso, além de ser importante para a confecção de conhecimento, essa é uma parte da norma que ela pode, algumas vezes, causar uma confusão ou, por ter muitos detalhes, as pessoas não conseguirem fazer. Então, eu acho que a parte mais pertinente do trabalho acadêmico é trabalhar diretamente com citação e referência porque precisa de um pouco mais de atenção. As outras partes, de sumário, de estrutura, subdivisão de sessão, resumo, essas partes são muito mais simplificadas e você consegue elaborar sem muitas dificuldades. Só lendo algum guia ou consultando, por exemplo, esse guia, se você consultar a parte de resumo, você vai aprender bem rápido quantas palavras tem que ter no resumo, o que é uma palavra-chave, como deve ser escrito. Essas partes são bem mais simples de assimilar. Já a parte de citação e de referência, como elas têm um pouco mais de situações especiais e muito mais detalhes, ela não é tão simples assim. Então, é por isso que eu decidi falar sobre citação e referências porque eu acredito que vai ser de muita importância para todo mundo. E também, vocês vão conseguir, mesmo que vocês não fiquem na mente, assim como eu, como outros colegas têm na mente, já a maioria dessas normas, vocês vão saber como consultar. A principal forma de como consultar e tirar as dúvidas é indo na norma, diretamente na norma, ou acessando o guia de elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, o que eu queria estabelecer com vocês é uma forma de como vocês saberem onde ir para tirar as dúvidas de vocês para solucionar o problema que eventualmente aconteça em relação a referências e citações. Certo? E aí, o que que... Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que... Sobre o que é cada um, né? A citação, ela vai ser um tópico que vai ser levado para dentro do texto. Dentre as citações, ela existe em três tipos, que eu vou já dizer quais são quando eu estiver especificamente na parte de citação. E as referências, elas são como se fossem links ou como... As referências, elas são as listas dos materiais que vocês consultaram, na verdade, a lista dos materiais que vocês citaram dentro do trabalho. Eu queria começar desmistificando uma coisa com vocês que a gente vê, por exemplo, referências bibliográficas, materiais consultados, algumas vezes vocês podem escrever no TCC, na dissertação, na tese, vocês podem encontrar isso. e qual a diferença deles e qual o correto de se usar. De acordo com a norma da BNT, o correto a se usar é apenas referências. Então, quando vocês estiverem elaborando a lista de referências de vocês, a única palavra que vocês vão usar é referências. Oi, Thiago. Quer dizer, ainda que, digamos, seja um raro caso, está hipotético, de todas as referências serem, de fato, bibliográficas, ainda assim, é só referências. eu estava esperando essa página carregar para dar continuidade nisso. Então, por que a gente se usa referências? Olha, ela vai ficar assim, vocês, tanto artigos quanto trabalhos acadêmicos, quando eu digo trabalhos acadêmicos, entendam, TCC, tese, dissertação. Eles terão essa forma. Referências é aqui. Por que que não se usa mais referências bibliográficas? Porque, hoje em dia, a gente entende que as referências não são só dos aninhos. Thiago, não estou aparecendo a tua página aqui para a gente acompanhar. Ah, tá. É porque está projetando uma guia e eu estou acessando outra. Acabei de identificar aqui. Então, desculpem. Eu vou acessar aqui o produtos, vem aqui em guia de... Ah, porque ele muda a guia. Vou trocar a guia aqui, peraí. Quando eu clico, ele abre outra outra aba. Então, deixa eu mudar na apresentação. Pronto, acho que é isso. Desculpa, a gente foi desatenção. Então, quando vocês clicam em guia de elaboração de trabalhos acadêmicos, vocês são redirecionados para cá e aí eu vim aqui, aqui, olha, como eu mostrei anteriormente, aqui é o guia. Aqui é a parte inter... Aqui, nessa região aqui, a parte interativa que vocês podem ver online e aqui vocês podem fazer o download. Eu cliquei aqui em referências e introdução. As referências, elas têm esse formato no trabalho. Trabalho acadêmico apresentado dessa forma. Aí, continuando de onde eu tinha parado, por que não é mais referências bibliográficas? Porque hoje em dia se entende que as referências, as fontes que a pessoa consulta para elaborar um trabalho, para elaborar um documento, elas nem sempre são livros. Elas podem ser outros tipos de materiais. E como não dá para limitar o acesso da pessoa a apenas livros, então, se usa referência e não mais referências bibliográficas. Mesmo que no seu trabalho você só consulte livros e periódicos, não se usa referências bibliográficas. Até porque você pode acessar de e-mail eletrônico, de formato online. Então, por isso que a gente sempre usa referência. Consegui responder a tua pergunta, Alexandre? Oi, Tiago. Não ouvi muito bem a pergunta. Ah, tá. Consegui responder a tua pergunta? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. Outra coisa que é muito importante que vocês tenham em mente é que a referência de vocês ela é como se fosse uma remissiva. O que seria uma remissiva? Uma correspondência com o que tem dentro do trabalho de vocês. Então, considerando o escopo das normas da BNT sobre trabalhos acadêmicos, as referências elas são uma remissiva do que está dentro do documento que são as citações. isso quer dizer que as referências que vocês vão incluir no trabalho elas devem ser uma citação que já estejam dentro do trabalho. Fazendo assim com que a lista que apareça lá no final do livro são listas de coisas que foram citadas. Nesse sentido, a norma ela não compreende que coisas que você leu só leu e se inspirou não teria como colocar com uma referência porque ela compreende que as referências são as citações que você incluiu no trabalho. Deu para ficar claro isso? Porque acontece algumas vezes a pessoa colocar assim materiais consultados aqueles materiais eles foram lidos mas não necessariamente foram extraídos textos ou interpretações daquele conteúdo e sim ela serviu de inspiração ou de apoio para a pessoa escrever. nesse caso esses materiais eles não são uma referência. O que pode acontecer de acordo com a publicação é você colocar para a banca que vai avaliar o guia de material que vocês consultaram mas que não necessariamente são referências no trabalho. Mas aí fica bastante a critério da forma que você vai ser avaliado. De praxe você só inclui referências no trabalho que são citações. É dessa forma que a gente faz as referências. Tiago a Daniela levantou a mão tem uma pergunta Dani? Pode perguntar Dani. Tenho sim. Tiago qual a vantagem de a gente dominar tudo isso vamos dizer a gente está escrevendo o TCC e a gente tem para publicar também a partir do projeto esse é um dos objetivos que o Alexandre quer que a gente faça. E assim muitas vezes eu penso que é de um jeito eu vou começar a escrever se é necessário e o Alexandre sempre fala cadê a referencial onde é que está de que livro qual foi a página isso realmente está dentro do texto eu queria que tu explicasse para a gente a nossa vantagem em saber definir isso e ser criterioso sobre isso que você está falando para a gente Pois então Daniela essa pergunta é uma pergunta muito importante porque às vezes dá a impressão de que a gente só precisa saber um monte de regra como é que faz qual é o que vai negrito qual é o que não vai eu posso colocar o FPA ou escrevo por extensa Universidade Federal do Pará sabe e não se trata só dessas dessas normas de ter memorizado essas regras as referências elas são importantes principalmente para dar crédito para para reafirmar aquele discurso que você está fazendo dentro do trabalho porque quando normalmente o que a gente se referencia em trabalhos acadêmicos na escrita em geral na escrita científica o que a gente referencia são comparações são definições e que normalmente não é você que faz aquela definição você está pegando a definição que foi feita por outro cientista por outro escritor então a primeira a primeira delas de se fazer uma citação e referenciar depois é dar crédito e dar e dar crédito a essa pessoa que fez né isso também vai conferir uma certa um certo valor para o seu trabalho porque ao ler vai ser possível observar que você fez um estudo então ele representa isso também além de você estar referenciando alguém está acreditando alguém você está agregando um certo valor ao seu trabalho outra coisa também que é muito importante de quando vocês estão pesquisando no geral e levantando material para escrever alguma coisa é a organização então quando vocês estão lendo e imediatamente já registram aquela referência já anotam fazem uma anotação ou colocam uma observação de onde vocês encontraram aquele material é importante para a organização porque senão vocês vão escrever tanta coisa e depois não vão mais saber de onde veio aquela ideia aquele pequeno trecho e talvez seja até um pouco questionável por exemplo porque também o conhecimento científico tem essa função de indagar e aí você está indagando mas com que base você tem então trazer uma citação trazer uma referência e colocar essas informações registrar isso no trabalho tem essa importância no geral para a sua jornada consegui te explicar? entendi obrigada então é bem mais do que apenas apenas regrinhas é importante para isso para que você tenha consiga relevância para aquela ideia que você está elaborando Tiago porque assim existe uma preocupação muito grande quando a gente está dentro da sala de aula como acadêmico uma boa parte das pessoas confundem a metodologia científica e simplesmente chega para a gente e joga uma quantidade de normas que a BNT determina assim que você tem que fazer e não é só isso ele é bem mais complexo do que a gente costuma ver uma boa parte do tempo é a norma da BNT ela não se atém a discutir a ciência ela se atém a definir as regras a padronização para que esse conhecimento científico veicule o que pode acontecer realmente é isso você dá muita relevância para a norma em estar de acordo com a norma mas aí também vale que aí você já aprende nas disciplinas de metodologia científica isso a função dessas partes da norma então nesse caso a referência ela tem essa função obrigada tá bom mais alguém tem alguma pergunta eu foi excelente a a defesa que é algo assim em prol da 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 qualidade né do trabalho em termos de 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 referencial a parte de de honestidade também em relação ao a dar o devido crédito né isso é uma uma postura ética sempre necessária fundamental né e e é claro também a parte do que a norma se propõe né se é norma né uma normalidade né uma normativa ela deve ser seguida né de maneira que já pensou se cada um resolver citar de um jeito e referenciar de um jeito né a bagunça que queria ficar né sim sim eu entendi na pergunta dela que ela me perguntou de é sobre referência né então eu respondi em relação a referência mas na questão da norma a função da norma é exatamente essa né estabelecer um padrão um padrão comum pra que aquilo seja seguido e seja reproduzido de forma parecida porque como como o Alexandre falou se cada um fizer do seu jeito aquilo vai ficar desordenado e e a comunicação científica ela vai ser totalmente abalada então você não vai mais saber como acessar determinada coisa porque se cada um escreve do jeito que imagina que deve escrever se deve registrar por exemplo publicar numa revista do jeito que ela quer publicar aquilo fica muito disperso e não vai dar pra ter um controle não vai dar nem pra medir a qualidade então na questão da norma como um todo ela é importante né ser padronizada e ter essas regras justamente pra isso pra estabelecer um padrão pra que aqueles documentos científicos eles sejam mais acessíveis na verdade é essa é a acessibilidade daquele documento porque dessa forma se você ler um artigo em inglês que esteja com uma padronização de referências obviamente não vai ser a BNT mas a própria BNT ela segue uma norma de documentação e essa norma de documentação ela é internacional né ela abrange diversos países então mesmo que você consulte um documento em inglês você vai identificar onde fica o nome do autor onde fica o ano daquela publicação o volume da revista o ano da revista então essa linguagem né normativa ela faz com que a gente consiga entender melhor aquele trabalho e Thiago eu tenho assim muita curiosidade de saber como é que está a BNT em relação a referência que é muito acostumado com a ordenação ordenação alfabética né mas é tem normativa também para ordenação numérica conforme vai vai aparecer no texto sim na parte quando chegasse na parte de referência né eu ia mostrar mas eu posso adiantar que eu fico atropelando tudo na minha época ainda podia o destaque era opcional você poderia colocar tudo em negrito ou tudo em itálico né na parte do destaque eu não sei se ainda tem essa possibilidade tem ainda tem sim tem algumas formas de se apresentar né a que a gente mais usa é a lista no final no final do trabalho mas aí tem outras formas de se apresentar então eu vou eu vou começar com a citação para explicar para vocês como que se faz como que se se escreve no trabalho qual a forma de apresentação então eu vou acessar aqui citação então aqui a definição que ela é uma definição extraída da norma né a citação ela é uma menção de uma informação extraída de outra fonte que podem aparecer no texto ou em notas de rodapé contendo aqui a gente já estabelece que tem duas formas de apresentação né elas podem ser elas podem quando eu falar de citação elas estão diretamente ligadas à referência então respondendo logo a pergunta que o o Alexandre fez você pode fazer as citações dentro do trabalho colocando aquela 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 apresentação básica que muitos de vocês devem conhecer que é com o sobrenome entre parênteses a data e o número de página dessa mesma forma aqui como a gente já viu várias e várias vezes bem aqui no exemplo bem aqui olha a chamada no segundo parágrafo aí está aqui Lopes ano 2000 página 225 isso é uma citação direta que é uma citação que é uma transcrição exata da parte da obra do autor consultado vocês podem fazer dessa forma né o Lopes e aí esse mesmo Lopes ele vai estar lá na lista de referências no final ou você pode fazer através de notas de rodapé ou seja toda vez que uma citação aparecer no trabalho imediatamente você já abre uma nota de rodapé e insere a referência ali embaixo essa é uma forma que a própria BNT permite então você pode que é no caso que o Alexandre sugeriu de forma numerada no caso elas não são numeradas porque elas vão estar ligadas à página então aparecendo aquela página já vai estar ali embaixo só que aí é que está porque quando você faz uma referência para ficar no final do trabalho a ordenação é alfabética quando você faz uma referência uma citação na nota de rodapé a ordenação é por ordem de aparição então se a primeira que apareceu naquela página foi Lopes ela vai ser a primeira se a segunda foi o Sá ela vai ser vai estar como segunda você pode colocar a a numeração só que ela vai se repetir todas as páginas ou você não põe a numeração e a pessoa já pela 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 observação já vai entender qual é que é certo? só que ela ela hoje em dia ela depende muito da forma que você editora o seu material normalmente as revistas científicas como ela tem uma questão editorial elas usam mais né na academia na no cotidiano da universidade acaba que umas posturas são mais adotadas e eu até recomendo que a postura que seja adotada seja de final a lista final de referências por quê? porque se você faz uma uma citação por nota de rodapé e você precisar adicionar uma nota explicativa naquele trabalho vai se misturar tudo então vai ficar uma nota explicativa mais a mais a nota de referência e isso pode aumentar muito né o tamanho do rodapé daquele texto e ficar confuso então eu recomendo que você faça a lista do final mas aí também varia muito de como você vai avaliar de como é melhor como eu disse se for um trabalho acadêmico o ideal é que esteja tudo no final se for um artigo talvez um artigo até dê para colocar na nota de rodapé toda vez que aparecer a citação já põe na nota de rodapé e o importante é vocês saberem que vocês podem fazer das duas formas são apenas formas de apresentação as regras dos elementos elas vão ser sempre a mesma Tiago sim assim uma observação como é que eu posso dizer não é categória uma observação assim empírica como é a minha formação inicial de física física dura chamada física teórica e tal então eu percebo que talvez por uma tradição das revistas científicas estrangeiras predomina o uso da referência com coordenação numérica certo e mesmo na dissertação e tese lá na USP no apartamento onde eu fiz era quase tudo que eu vi era ordenação numérica então funcionava o seguinte o cara ia fazendo a introdução aí a primeira a primeira referência que aparecia na introdução era um aí depois dois três quatro cinco seis aí mudou de capítulo aí a primeira a primeira referência do capítulo se terminou na seis vai ser a sete né e assim vai se você referenciou sessenta trabalhos né o não quebra né a numeração não quebra vai ser a última e vai ficar nessa ordenação aí você está procurando a citação de número quarenta e cinco aí você localizou a quarenta e seis aí você vai buscando as páginas anteriores que sabe que ali pelo meio vai estar quarenta e cinco entendeu sim mas assim eu entendo que associar a nota de rodapé é uma maneira mas e essa outra maneira colocando tudo numérico e com a com a referência né no final mas ao invés de ordenar tudo por ordem alfabética vai ordenando por ordem de número é então eu já vi também muitas referências assim a a norma até onde eu me lembro ela ela prevê a forma de de nota de rodapé mas ela não especifica essa numeração de um a numeração progressiva então ela não até onde eu me lembro ela não menciona essa parte de numerado um até quanto tiverem mas você pode fazer né de forma de forma que esteja bem encaixada na dentro da nota de rodapé por exemplo eu recomendo eu acho que isso é mais adequado para um artigo porque um artigo é curto da forma que você mencionou Alexandre 60 60 citações elas estão ali perdidas no meio das páginas ela ela requer um pouco mais de atenção para ir consultando se você sabe que já está tudo lá no final aí é bem mais fácil de acessar tudo bem que também tem a questão numérica né se você quer a referência 40 vai lá no final é só acessar 40 né mas aí de todo modo dá para se entender porque se você falar assim eu quero acessar a referência 40 mas você também pode dizer assim eu quero acessar a referência Silveira Neto então você vai lá para o final né na letra S aí já busca já acha Silveira Neto também não tem uma uma forma exata de se fazer por isso que a própria norma propõe que você pode usar outras formas de apresentação e você escolhe quem melhor se encaixa na sua comunidade acadêmica no ramo da física né é mais costumeiro usar dessa forma de colocar nota de rodapé tudo bem colocar não tem problema só basta saber a forma correta de ordenar isso dentro da página dentro do trabalho professor eu não sei se vocês conseguem me ouvir sim estou ouvindo pode falar porque eu acho que a notação de referência numérica né eu acho que por exemplo muitas pessoas escrevem no LaTeX na pesquisa da física e aí a referência eu acho que ela é automática pelo menos na parte do slide a referência numérica ela é quase que automática então acho que é a questão de tanto cultural de como que se escreve o trabalho numa área e o que seria mais fácil naquele naquele ambiente é exatamente isso você vai adequando aquela forma de apresentação adequando aos a comunidade que você vive uma coisa que eu queria que eu queria informar para vocês sobre a norma ela é concisa na maioria das coisas só que muitas vezes ela não determina algo e aquilo se torna uma cultura por exemplo na norma de sumário na norma de sumário ela está diretamente ligada à subdivisão do trabalho né para a gente que é bibliotecário a gente não fala capítulo mas a gente entende quando a gente fala capítulo do trabalho para a gente não existe capítulo existe a sessão do trabalho então vai ter a sessão 1 sessão 2 sessão 3 a gente na nossa cabeça é assim e a norma ela define que tem sessão primária que é a sessão 1 tem a sessão secundária que vai ser a 1.2 né a 1.2 tem a sessão terciária que vai ser a 1.1.1 dessa forma para quem conhece para quem lida com as normas a gente bibliotecário a gente entende dessa forma só que existe uma cultura de diferenciar um do outro através de uma através de uma grafia por exemplo a sessão primária a gente põe negrito a sessão secundária a gente põe negrito a primária a gente põe negrito caixa alta a secundária a gente põe negrito sem caixa alta e a terciária põe sem negrito caixa alta e aí assim vai a norma não especifica exatamente que deve ser feito isso mas a gente estabeleceu essa cultura então algumas coisas são adaptadas inclusive nos TCCs da ciência da informação a gente faz assim e é aceito a norma não especifica mas isso também não é uma coisa que vai interferir né aquele trabalho não vai não vai mudar não vai não vai contra as regras né da BNT mas é uma forma de adaptação na maioria das vezes ela é gráfica né ela é ela é gráfica então em algumas circunstâncias vocês podem encontrar num grupo de pesquisa né num programa num programa de pós-graduação uma uma forma e isso acontece muito quando eu trabalhava diretamente com atendimento de do SS Normaliza eu via bastante isso o pessoal da filosofia chegava com uma cultura aí vinha o pessoal da engenharia com outra cultura como eu tava no papel de mediador eu tentava aproximar o máximo né da da de acordo com a BNT o que eu não podia fazer é pegar elementos que não existem na BNT e deixar a pessoa usar né dizer que tá certo usar e não não tá correto ela tem que usar o mais próximo da BNT então tenham isso na mente de vocês a parte de citação referência elas são as que menos vão ter variação porque elas são um pouco mais exatas o que a gente observou agora é que tem a forma de apresentação e a forma como você vai apresentar elas se é no final se é numerado ou se é na nota de rodapé ela vai variar bastante mas ela mas a forma de como ela vai ser escrita ela vai ser vai ser praticamente única certo? tá aí tudo ok? ok então então eu falei pra vocês um pouco das citações diretas então elas são apresentadas dessa forma né você coloca assim entre parênteses o texto e aí depois fecha parênteses e aí desculpa entre aspas né o texto completo e depois abre um parênteses e põe o sobrenome o ano e a página outra forma aqui no exemplo que vocês podem ver é fazendo uma menção aquela pessoa por exemplo segundo o sá aí entre parênteses não precisa colocar o sobrenome do autor porque ele já foi mencionado a gente já identificou quem é aquele autor aí põe só o ano e a página depois fecha parênteses lembrando que dentro dentro do parênteses ele vai estar o sobrenome em caixa alta mas fora não precisa estar porque fora considere que é a parte do texto dentro do parênteses já é uma questão documental uma questão de referência e uma coisa que eu acho pertinente falar é do porquê que os sobrenomes são em caixa alta é porque esses sobrenomes tem-se neles como se fosse uma entrada como se fosse um botão como se fosse uma tag essa tag é o que vai identificar ele no final do texto então a gente escolhe a gente chama de chama de entrada porque se ele foi apresentado no texto como Lopes né essa pessoa esse autor é o Lopes essa tag vai estar lá no final então isso é imprescindível que vocês tenham esse conhecimento se o sobrenome usado foi Lopes é porque vai estar Lopes lá no final só que dentro das citações diretas né isso daqui são para citações com até três linhas quando você faz no caso desse exemplo por meio da mesma arte de conversação né tem um texto curto você põe entre parênteses e continua o texto como se fosse parte do parágrafo outro caso é quando quando você vai fazer uma citação muito longa que ela ultrapassa três linhas de texto nesse caso né quando é uma citação direta com mais de três linhas ela vai se apresentar dessa forma dentro do trabalho né a primeira primeira questão de tudo é que ela vai ter um reco de quatro centímetros da margem então quando vocês forem lá digital trabalha apertam enter dão um reco de quatro centímetros posicionem lá na régua a fonte a fonte vai diminuir aqui a gente colocou 10 porque a gente para evitar confusão institucionalizou no nosso guia que a fonte é 10 mas a norma diz assim uma fonte menor que a habitual do texto e ela diz que todo o texto de trabalho acadêmico tem que ser fonte 12 então a fonte menor pode ser 11 pode ser 10 pode ser 9 né então a gente institucionalizou 10 então você faz um reco de quatro centímetros né diminui para 10 o tamanho ele fica com alinhamento justificado e espaçamento simples sem aspas já não vai ser mais necessário colocar aspas porque como ele vai ter um destaque visual dentro do texto não é preciso colocar aspas nesse caso aqui é só para quando vocês forem fazer uma citação direta com mais de três linhas eu acredito que vocês já viram isso bastante em vários textos então não tem mistério não tem segredo para esse tipo de situação e o acima e o abaixo pula uma linha ou é questão de espaço duplo porque tem tem um destaque assim né é ela fica com espaço em branco um espaço em branco entre entre o que intercede e o que intercede então você dá um enter mais um enter outro tipo de citação é a citação indireta a citação indireta ela é um texto baseado na obra do autor consultado e nas citações indiretas é opcional para ajudar a consulta então quando você faz uma citação direta você está meio que parafraseando aquele autor quando você faz uma citação indireta você está aplicando uma interpretação baseada naquele texto então a diferença entre uma e outra é essa você está interpretando a partir de um parágrafo que você leu né mas aquele parágrafo pertence a um determinado ator então você está fazendo uma citação porque você está dizendo que você está concluindo ou analisando ou reiterando a ideia de outra pessoa e aí nesse caso você só precisa colocar o autor né aqui no caso está Brasil porque ele está considerando que é uma autora-entidade Brasil vírgula 1995 e olha aqui a forma de apresentação o mecanismo proposto para viabilizar a concepção é o chamado contrato de gestão então isso daqui não é uma não foi extraído de um texto é um foi escrito a partir do que a pessoa leu é uma como se fosse uma espécie de entendimento isso você pode fazer de forma de entendimento ou você pode até discordar também é possível fazer uma citação indireta discordando uma citação indireta comparando o que vocês precisam entender de como compor uma citação indireta é que ela não é diretamente o texto que vocês leram ela é uma interpretação sobre aquilo pode ser de vários sentidos uma comparação uma interpretação uma discordância então vocês podem fazer dessa forma uma reescrita com as próprias palavras isso pode ser também uma uma reescrição você está reescrevendo e até atualizando aquele conceito o que vai ter aqui é um caráter mais subjetivo e pessoal de quem elaborou o trabalho então você pode alterar uma coisa que é importante na citação direta é que você faz a transcrição do que você leu então até se tiver algum erro de um erro de de tradução você mantém e quando você faz qualquer alteração no texto você põe tradução nossa transcrição nossa correção nossa para informar que você que alguma coisa ali no texto ela foi alterada no caso quem traduz o texto em tradução nossa que foi a própria pessoa que escreveu que traduziu que ela leu em inglês por exemplo Thiago acho que alguém levantou a mão alguém pediu a palavra não está aparecendo para mim aqui quem foi Benício sou eu Thiago pode perguntar Thiago eu continuo com dúvidas com a indireta tá pode olha lá o Alexandre colocou uma reescrita escrever as mesmas ideias do indivíduo lá do autor com as minhas palavras a minha pergunta tá se o indivíduo as palavras dele são em inglês eu vou escrever com as minhas palavras em português isso não é uma citação direta é se você não mas é que tá porque reescrever é diferente de transcrever então por exemplo se você se você pega o texto todo sem modificar nada em inglês e quer passar para o português você tá traduzindo aquele texto reescrever no sentido que o Alexandre falou é é pra é pra fazer um aliviar aquele trabalho de puramente citação então é possível às vezes né quando a gente quer fazer uma citação direta ela se comporta como uma citação direta mas ela não é exatamente com aquela estrutura com aspas que é pra não pesar o texto tem muito disso também na hora que você vai escrever você pode concordar totalmente com a ideia e até mesmo reiterar aquela ideia né como uma citação direta mas você escreveu um trabalho de uma forma que ele que não fique recortado porque a citação ela dá esse recorte essa característica no pro trabalho né põe a aspas então você sabe que aquela do início ao fim vai ter vai ter aquelas palavras que foi dito por outra pessoa e quando você reescreve você pode até inclusive diminuir aquela diminuir aquela quantidade de palavras então respondendo a tua pergunta uma coisa você lê algo em inglês e depois escrever tudo exatamente tudo aquilo que está em inglês mais em português isso daí é uma situação direta que você traduziu outra coisa seria fazer uma situação indireta onde você lê um texto em inglês e reescreveu ele de uma forma que não fosse literal ao que tu leu deu pra entender? quando você quando você é assim eu compreendi a situação direta é basicamente você copiar e colar no trabalho né respeitando toda a questão de referência né de dizer o autor a página é one citação indireta é quando você tem algum entendimento e escreve aqui aquele entendimento tá 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 ok obrigado nada Tiago só uma colocação de 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 ênfase né fica bem interessante né entender porque na citação direta você coloca a página né porque você tá sendo preciso fulano falou exatamente isso né isso aí você pega o trabalho do cidadão tem 200 páginas 300 páginas o cara não vai achar onde foi que ele falou exatamente aquilo né então foi na página 164 vai lá no trabalho vai procurar numa página né precisa também ser mais específico que isso né basta a página né e lá na página 164 ele vai achar aquela aquela frase aquela colocação lá né enquanto que na citação é indireta não há esse compromisso mas pode colocar também né fica como opcional é como como eu tava falando sobre a citação na citação na citação indireta como ela é um caráter interpretativo você não precisa colocar né é opcional você colocar a página porque você pode ter lido um capítulo todo interpretou isso interpretou então não tem por que colocar a página do capítulo só que você pode colocar se foi por exemplo um parágrafo ou uma página que você leu e aquele entendimento naquele texto que você escreveu é em relação da página aí você põe a página mas se não você põe só a põe só a é só omitir porque não vai precisar porque já é uma situação indireta isso já é uma interpretação acho que o Carlos foi o Carlos que que levantou a mão aí correto isso Carlos isso boa noite boa noite professor com relação às aspas é para a citação com menos de três linhas é isso? isso exatamente as aspas você só põe só põe quando for em citação citações com menos de três linhas como está aqui com até três linhas tem essa necessidade depois acima disso já vem esse exemplo aqui ah entendi entendi tá bom? obrigado professor por nada agora vem um outro tipo de citação que essa daqui é a que mais confunde todo mundo quer fazer mas aí ninguém sabe como é que faz e é é bem divertido vai ter mais confusão para vocês aí que é a citação de citação como é que ela ocorre eu vou ler aqui a definição e vou tentar explicar depois citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original deve citar o sobrenome do autor da ideia original seguindo a seguida da expressão apude nas referências bibliográficas deve ser apenas a obra realmente consultada então basicamente imagina que vocês estão escrevendo um artigo né estão lá num capítulo e aí vocês estão lendo ler um material e naquele material há uma citação você gostou daquela citação né aquela citação ela define bem o que você quer falar você não chegou a ler material original você só lê um trabalho que me ensinou uma citação daquela pessoa nesse caso isso se configura como uma como uma citação de citação que consiste em que você não leu o material original mas você sabe o que foi escrito naquele material e aí configura uma citação de citação né é isso tem algumas algumas discussões né no meio científico tem gente que acha que uma citação de citação não é muito relevante porque as pessoas têm um apreço maior quando você vai na fonte principal então isso também como eu falei vai como eu falei anteriormente depende muito da cultura acadêmica que você tem inserido para algumas áreas do conhecimento é mais aceitável para outras não mas o que vocês devem saber né e como quando vocês vão fazer uma citação de citação ela tem esse sentido vocês não consultaram a obra original vocês estão pegando aquela citação através de outra obra certo até aí tudo bem e como é que se faz a citação dela em texto no trabalho o exemplo é esse daqui segundo Silva entre parênteses 1983 Apude Abreu 1999 aí aqui no balão diz assim Silva é o ator que você não teve acesso à obra Apude é a expressão latina para citar do povo Abreu é o ator da obra que você consultou e ele é quem deve aparecer na lista de referências então agora que vocês já entendem como em que situação vocês vão usar uma citação de citação no trabalho o que vai ser relevante é a obra a obra secundária digamos assim a que vocês consultaram para ver a citação por quê? lembrem que eu falei para vocês que as referências elas estão diretamente ligadas ao que foi escrito no material às citações e é bem isso então quando vocês forem escrevendo as referências vocês vão colocar a obra do Abreu porque foi o Abreu que vocês consultaram foi o material que vocês tiveram em mãos ou em mãos ou em tela então é bem importante que vocês tenham essa noção sempre que vocês fizerem uma citação de citação vocês vão referenciar o material que vocês acessaram não que vocês não acessaram mesmo que vocês escrevam no trabalho que foi o Silva que citou o Silva que citou o Silva que fez o Silva que falou aquelas palavras mas você não não acessou aquilo através do Silva você acessou através do Abreu e é por isso que ele vai lá para as referências certo? Tem não é pouca gente que acha que o Apud é o cidadão com o maior número de citação do universo não é Thiago? É porque é bem bem mais prático o Apud é o cara é o que está sempre mostrando é o cara se se ele vai a obra original e e acessa a obra original aí por sua vez já não já não aparece a necessidade de citar a fonte que trouxe o que pode acontecer o que pode acontecer pessoal é o seguinte vocês estão lendo lá o Silva aí viram lá que o Silva fez uma definição não você está lendo no caso você está lendo o Abreu e viu que o Silva fez uma citação tem uma citação do Silva no trabalho do Abreu aí você fala assim poxa eu gostei dessa citação eu vou acessar o material vou lá ver o livro o artigo que o Silva escreveu e aí você foi diretamente a fonte original e aí você acessou a fonte primária mesmo que você tenha descoberto aquela obra por meio de outra pessoa é uma questão de pesquisa isso acontece no cotidiano de quem pesquisa inclusive eu queria deixar uma dica para vocês quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa sempre confira as referências que as referências elas revelam muito mais do que uma busca por exemplo no periódico da Capes você achou um artigo só ah eu não consegui pesquisar direito no periódico da Capes porque eu só achei um artigo mas pega aquele artigo que você conseguiu encontrar e que serviu olha a referência daquele material e você vai expandir muito mais a pesquisa então nesse caso você acessou diretamente o Silva através do Abreu mas se você não foi atrás da obra e quis só usar aquele trecho então é uma situação de citação eu vi que alguém levantou a mão mas pode perguntar foi o Benício fui eu eu tive um fiz um trabalho o Alexandre me ajuda é o Dewey que é de quando? John Dewey é de 1800 né ele é das antigas é sei lá 1800 1800 1800 para 1900 tá vamos lá aí o trabalho tinha um apude lá né vai falar vou lá no Dewey John Dewey na biblioteca do congresso americano eles digitalizaram as obras do cara a gente tem a peça a referência seria da data do livro a minha questão na época lá eu fiquei nessa dúvida ou da data da consulta ao documento digital que é o livro tá é tá pode ter algumas questões aí se você acessou determinada obra a data da consulta ela só vai a data que você consultou ela só vai ser relevante no campo de documentos eletrônicos né quando você estiver confecsando uma referência a data que você acessou ela só vai ser relevante quando você colocar lá embaixo lá no final da referência é disponível em acesso por é o único momento em que em que a data de consulta vai ser relevante que é quando você consultar um material um material eletrônico é um material eletrônico só que é o seguinte só que é o seguinte todo o material eletrônico todo o material bibliográfico ele tem uma data de publicação né ou deveria ter nessa circunstância você ou acessa a folha de rosto do livro ou a ficha catalográfica que eu acredito que por ser 1800 não existia ficha catalográfica mas mas existe a folha de guarda a folha de folha de rosto que você pode ver o pode ver a data dele nesse não tiver que acontece de livro mais antigos não haver a data o ano que ele foi publicado e aí isso é uma questão de lá para referência que aí eu que eu vou explicar que é quando o material não tem data como é que você faz para colocar a data mas o que é importante é que todo o material uma coisa que fique bem claro para vocês quando você escolha fazer uma referência toda referência ela vai ter uma entrada mesmo que ela não tenha autor mesmo que ela não tenha editora ela sempre vai ter uma entrada né mesmo se não tiver autor eu vou explicar para vocês como é que vocês vão como é que vocês vão fazer e ela sempre vai ter uma data também é muito importante são duas duas partes do trabalho que sempre vai ter que é uma data mesmo que seja uma data estipulada e vai ter uma entrada mesmo que ela não tenha um autor certo nesse caso dessa obra que você consultou se não informa no livro na digitalização que você consultou a data em que aquilo foi feito você deve estipular uma data mas a digitalização ela não é o livro ela é uma digitalização então você não pode colocar a data que foi digitalizada porque a digitalização é um é como se fosse uma transformação daquele material uma forma de dar acesso só digitalizou mas não confere que a publicação dele foi naquela data então cita como se fosse um livro não como se fosse um acesso digital né não você põe como se fosse um acesso digital sim porque ele é uma digitalização só que a digitalização ela tem a ver com o meio que você acessou que é o meio eletrônico dele é assim possivelmente você colocaria colocaria que é uma digitalização na referência entenda que a digitalização ela é um meio que você acessou né que foi um meio através do computador porque ele foi digitado mas aquele livro originalmente foi publicado e aquele material não é uma reedição não é uma nova edição não é uma impressão daquele material ele é só uma digitalização então você tem que respeitar as informações originais daquele material e depois informar a forma como você acessou certo? ok Alexandre eu cortei aí você diga lá não é só não era era só um complemento né de a digitalização como sendo um serviço né pra isso pra acessar pra permitir um maior número de acesso não é uma obra nova não é uma obra revistada revista nada assim é só um exemplo disso é que tem revistas que elas são impressas e aquelas mesmas revistas impressas tem a versão eletrônica você acessa o mesmo artigo se você acessou ela impressa né pegou foliou você vai referenciar ela como um material como uma revista impressa se você acessou através de um pdf ou através de um site ou de uma base de dados você vai colocar que foi o link né o link que você acessou só muda o meio e se você acessou através de áudio por exemplo se você tem é você é cego né então você não leu você ou teve que ouvir né um software leu pra você você também menciona a forma que você acessou ah tá eu nunca tinha tentado com a relevância disso de diferenciar se era impressa ou era versão digital então é você menciona pra dar o maior número de informação possível na referência só que isso ela pensa o seguinte pensa que outras pessoas que a referência você tá mostrando pra quem tá lendo o que você acessou se você leu você acabou de me dizer que aqueles livros foram digitalizados pela biblioteca do congresso e eu sei que a biblioteca do congresso ela digitaliza esses materiais importantíssimos e que só ela tem nenhum outro lugar tem praticamente porque a biblioteca do congresso é praticamente igual a biblioteca do vaticano eles pegam o conhecimento ali eles trancam e é deles e não querem dividir com mais ninguém né eles fazem essas ações de digitalização para facilitar o acesso então se você postar né fizer uma referência que consultou que consultou aquele material de forma impressa alguém vai ter a dúvida nossa como é que essa pessoa conseguiu acessar um material de 1800 se você menciona que aquilo foi digitalizado já dá uma noção pra pessoa eu falava poxa eu vou citar isso como um livro o leitor vai dizer poxa esse cara tá me enganando como é que ele lê o original aqui exatamente e Thiago é a tradução por exemplo um livro que é que o original dele é é em inglês por exemplo e ele foi traduzido para o português é o mesmo procedimento pois então Regina o que que acontece nas citações é é como você acessa e por exemplo a maioria dos livros principalmente da área da física que vocês vão estudar que vocês vão ler eles vão ser traduzidos concorda comigo? então então não há necessidade de sempre dizer que aquele livro foi traduzido porque porque a maioria dos livros são traduzidos o que você faz numa referência né como não tem tanta descrição bibliográfica que é o que a gente diz né pra descrever cada dado do livro como uma referência ela é uma é uma uma indicação você você coloca as principais dados bibliográficos que são correspondentes àquele livro que você consultou então só o fato de ali dizer que ele foi publicado no Brasil né em São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre né você já está indicando que você teve acesso a um conteúdo é daqui do Brasil e que já é traduzido né ele já tem um título que é traduzido é tem a editora que é nacional tem um ano então você não 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 precisa sempre dizer que que é o tradutor mas determinadas determinadas circunstâncias você pode sim né e até mais mais importante você colocar que aquele é um livro traduzido e colocar o livro original em inglês né mas isso pelo que eu já observei é mais relevante pra quem estuda literatura pra quem escreve sobre literatura pra quem escreve sobre história pra quem trabalha com documentação assim mais antiga e aí vale mais a pena mas dá sim pra colocar você você pode colocar sim só que se você colocar colocar em um você vai acabar querendo colocar em todos e não é necessário colocar em todos que o título original daquele livro e quem foi o tradutor entende você pode sim colocar é um campo opcional é opcional né mas eu ainda não tinha chegado na parte de referência eu tô só adiantando ah tá mas é bom mas é bom você perguntar porque possivelmente eu pularia isso então é muito bom que você porque isso daí é uma questão é um é um detalhe né é um detalhe que realmente só tem que ter a dúvida eu ia falar no desculpe mais geral tá bom outra outra pessoa respondi tua pergunta respondi tua pergunta não com certeza perfeito pode perguntar outra pessoa não Thiago no caso aqui é o Francisco no caso essa era a minha dúvida porque pelo menos os quatro anos que eu tô de curso eu não vi um livro assim que não fosse traduzido então eu falei pô então vou colocar todos os livros traduzidos então assim fiquei nessa dúvida mas você já falou que não é não é preciso até porque física 90% dos livros é traduzido né não 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 é necessário não é não é um campo essencial né é principal da referência depois eu ia mostrar pra vocês quais são os campos principais da referência não é essa parte de tradução e titular não é não é principal é opcional e o outro ponto é hoje na digitalização e daqui pra frente né com essa pandemia e tudo os livros ficaram praticamente digital digitalizaram tudo eu também não sou obrigado a colocar digitalizado foi foi impresso se é digital porque na maioria das vezes a gente nunca sabe se já está impresso ou se eu só peguei um pdf que não foi impresso um exemplo entendeu sim nesse caso isso daí é um ponto de discussão que é bem pertinente porque assim a norma essa norma atual ela já ela já compreende um pouco mais antigamente não compreendia mas a norma ela compreende o seguinte que se foi impresso faz de um jeito e qualquer coisa que for digitalizada menciona que aquilo é digitalizado é digitalizado não é e-mail eletrônico na minha concepção essa é uma questão minha a norma continua dizendo que se você acessou de e-mail eletrônico tem que colocar o link certo na minha concepção quando você acessa um documento e que a forma a forma dele é importante por exemplo é uma digitalização que só está disponível online você tem que colocar o link mas por exemplo em outros meios que são eletrônicos mas que você ele se comporta como físico por exemplo você baixou o pdf o pdf de uma revista e que essa revista tem também e-mail e-mail impressa por exemplo se você referenciar um artigo ele vai ser igual tanto no impresso quanto no eletrônico eu acho que nesse caso dá para tratar ele como se fosse impressa um livro que você leu no kindle por exemplo você está ali o kindle ele se comporta como se fosse um livro impresso o kindle ele é basicamente um livro mais leve então eu acho pertinente você referenciar ele como um livro impresso até porque ele vai ser exatamente igual ao impresso você só leu no dispositivo nesses casos eu considero e referencio como livro como impresso sem colocar acesso por ou a data que eu acessei mas quando é uma outra questão por exemplo quando é um quando é um material que eu acessei que só pude acessar de forma online ou que eu precisei fazer um login para acessar aquilo ou foi uma digitalização nesse caso eu referencio como um como um material como um material acessado por meio eletrônico tá e outra coisa por exemplo foi escaneado que eu sei que muitas turmas fazem isso escaneio o livro desculpa compartilhei na turma nesse caso você já está acessando uma pirataria e que é exatamente uma cópia do livro que está na biblioteca por exemplo eu não veria problema em referência a ele como um livro impresso até porque ele é um livro impresso só que vocês não podem estar acessando ou tem poucas unidades na biblioteca e facilita vocês acessarem no celular nesse caso dá para referenciar como impresso mas se for um caso de um livro mais antigo como o Benício falou ou é um documento que é importante a forma como ele foi acessado mencionar aí você menciona foi o meu eletrônico ficou claro Fabrício? Fabrício? ficou claro? acho que o Francisco está mudo aí bem, então tá, então ponderem ponderem se for quando você perceber que é importante dizer o modo que ele foi acessado aí coloca lá disponível em acesso 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 você tem um livro já em mídia você não sabe de onde acessar vamos dizer assim esses casos tem o que fazer é só colocar referência do livro isso desde que não seja diferente percebe se é diferente um do outro tá no caso do Benício ele foi um livro um livro antigo que ele que tem poucas unidades no mundo ele não teve como acessar aquilo de de forma física né então prosseguindo olha já são 7 e 15 não vai não vai nem pra pra eu falar da parte de referência que a parte de referência é bem mais longa e eu e eu já já eu tô até surpreso que a gente eu falei bastante sobre 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 citação normalmente citação é bem mais curta mas acabou que a gente que a gente que a gente conseguiu é conseguiu falar muito sobre referência também então como dá falta 15 minutos eu posso terminar a parte de de citação né as condições especiais da citação e não e não vai ter como falar de referência mas aí eu quero propor uma uma situação depois uma uma questão né uma interação porque eu ia falar de referências com vocês e pro próximo encontro eu ia pedir pra que vocês trouxessem referências mas seria bom que vocês tivessem uma base né do que eu falei sobre referência pra poder entender né essas formas de apresentação mas eu vou explicar eu tenho uma ideia que eu só vou finalizar a parte de citação tá bom então na citação também ela tem alguns casos especiais deixa eu ver aqui os que eu anotei que é coincidência de sobrenome tá dentre os casos especiais que tem que vocês podem encontrar que é mais pode ser um pouco mais comum é a coincidência de sobrenome dos autores é nesse caso vocês 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 podem podem ter autores que tem o mesmo sobrenome né e quando isso acontecer vocês vão precisar diferenciar eles lá nas referências e na citação porque se ficar igual vai parecer que é a mesma pessoa e não é e aí por exemplo nesse caso aqui os dois são Barbosa né e aí um é Cássio Barbosa outro é Céssio Barbosa quando isso acontecer vocês vão transformar o Barbosa em Barbosa C né ou Barbosa Cássio vocês vão definir ou seja quando tiver dois autores com o mesmo sobrenome vocês vão ter que criar uma entrada única para eles que nesse caso a norma permite que vocês ponham a inicial dele ou ponham o nome dele por extenso e é importante que vocês saibam que lá entre parênteses da citação vai aparecer desse jeito mas isso é só para essa situação quando houver atores com o mesmo sobrenome então o Barbosa C vai aparecer segundo Barbosa segundo Barbosa vírgula Cássio é isso isso aquilo outro entre aspas ele vai aparecer assim dentro do texto e quando for o Celso vai colocar segundo Barbosa Celso ou colocar entre parênteses Barbosa vírgula Celso ele vai aparecer dessa forma isso serve só para diferenciar no texto para que não confunda para que o leitor para que a pessoa que esteja lendo o trabalho saiba que são dois autores diferentes certo então isso também acontece é uma dúvida que eu já vi muito aluno perguntando e quando for uma autorentidade por exemplo uma associação brasileira de normas técnicas uma universidade federal do Pará a entrada desse autor é por extenso universidade federal do Pará então se vocês fizerem uma citação dentro do trabalho vai estar lá entre parênteses universidade federal do Pará vírgula 2019 vírgula a página se for uma situação direta ou sem página se for indireta então em algumas circunstâncias vocês vão ver mais do que o sobrenome é isso que eu quero dizer para vocês e que quando vocês necessitarem colocar alguma coisa a mais do que só o sobrenome saibam que são situações especiais e que aqui vocês podem consultar quais são elas certo outra situação especial diversas obras do mesmo autor às vezes principalmente artigos é mais comum que aconteça isso em artigos aquele mesmo autor ele publicou vamos supor que ele publicou três artigos em 2027 que é o exemplo que está aqui esse reside publicou três artigos em 1927 quando tiver uma referência eu vi a data tipo 1958 1958 está lá Barbosa 1958 eu vou imaginar que toda vez que aparecer Barbosa em 1958 aquilo está relacionado à mesma obra obviamente porque é o mesmo autor na mesma data só que pode ser que sejam obras diferentes mas é tudo do mesmo autor nesse caso a data no trabalho vai aparecer dessa forma você vai separar as datas colocando uma letra então aqui o 1927A que vai aparecer lembrem sempre vai aparecer tanto entre parênteses na citação quanto na referência lá no final você vai colocar 1927A 1927B e 1927C cada uma dessas ela vai representar uma obra diferente e quando você for ler na lista de referências vai estar porque vai ter três entradas vai ter o reside vai ter o título o nome do autor título edição ano só que vai ter três vezes e como o autor vai ser o mesmo e vai ter outros títulos o que vai diferenciar um do outro para a citação e para a referência vai ser o ano então isso é uma condição especial também que pode acontecer e quando isso acontecer você já sabe mais ou menos por onde por onde seguir certo? Ok Pessoal vocês têm alguma dúvida em relação à citação? Eu tenho eu tenho uma dúvida mais está mais relacionada acho que com o que estava sendo discutido no início uma vez eu estava numa estava vendo uma defesa de de TCC e aí uma professora chamou a atenção do aluno porque parecia que tinha muitas referências no trabalho dele mas tinha pouca opinião dele sobre o trabalho tinha pouca consideração dele sobre o trabalho e aí eu fiquei com essa dúvida que ponto que ponto é que a gente ou coloca referência demais porque basicamente principalmente quando a gente está saindo da graduação tudo que a gente estuda é baseado em outras coisas não tem um conhecimento muito novo assim é difícil acontecer aí e que ponto é que a gente está referenciando demais e colocando pouca observação nossa sobre o trabalho você é da graduação? sim então bem-vinda ao mundo acadêmico ele vai você vai ser uma uma batalha sempre com essas confusões né o que que acontece quando a gente está na graduação né algumas vezes a gente não é não não enxergam né a gente a pessoa que está na graduação como pensante o suficiente digamos assim né para produzir conhecimento e aí acaba que se exige mais quem está trabalhando quem está fazendo a graduação tenha mais referencial né e aí acaba que aquele aluno vai buscar mais referência como forma de comprovar o seu ponto em contrapartida se a pessoa tem muita referência pode parecer que ela não tem uma ideia própria e que ela está só referenciando os outros e aí vai ter sempre essa confusão nesse caso vou te responder o que qualquer um bom coach faria que é buscar equilíbrio então assim quando você definir o seu o teu trabalho né ter uma noção exata de como abordar ele se você perceber que é um tema que que já foi estudado por muitas outras pessoas é óbvio que você vai colocar mais citação porque aquele aquela área do conhecimento que você está estudando ela foi abordada por muitas pessoas então você vai referenciar as mais importantes as mais relevantes quando for uma área que não é muito explorada você tem uma certa liberdade para colocar mais o seu ponto de vista né as suas definições os seus esclarecimentos e entendimentos sobre aquela área mas isso também vai depender muito de quem está orientando de quem de quem está avaliando aquele trabalho nesse caso você produz né para a sala de aula você produz junto para o professor né como um trabalho mas vai ter uma situação onde você vai produzir uma revista científica sabe para uma editora e aí vão ter outras exigências e aí o que você deve sempre ficar atenta é assim tentar equilibrar um ponto uma quantidade de referência e uma quantidade de observações suas não tem uma fórmula exata não tem porque como eu estou te falando eu penso dessa forma o professor Alexandre pode pensar de outra ele pode achar por exemplo que as referências têm uma relevância muito maior no trabalho que a opinião da pessoa essa professora já acha que deve ter mais opinião e aí sempre vai variar então o que deve acontecer é você sempre observar para para onde você está escrevendo se é para uma revista vai ter que atender os parâmetros daquela revista se é para um orientador um professor atender os parâmetros daquele professor e tentar sempre seguir a ética científica e as formas de comunicação da própria ciência acho que respondeu outra pergunta sim então outra pessoa levantou a mão quer perguntar foi o Carlos eu só contribuir com a fala do senhor é porque também às vezes de curso para curso também as referências são muito importantes né por exemplo questão de história na questão da galera da letra né então dependendo do curso também tem essa questão essa relação com a citação né eu acredito posso estar errado também sim sim não tem uma circunstância exata de como deve ser feito tem as questões que você deve observar quando estiver escrevendo é por exemplo um artigo sobre sobre história da física né e aí o eu mandei para um amigo meu para dar uma olhada aí ele falou que eu tinha colocado pouca referência e como se tratava de história eu tinha que fundamentar bem né então ele aí então acho que assim varia muito varia muito de também tem a questão do template da revista né é varia também por exemplo depende do que você está escrevendo vai ter situações onde não vai valer muita onde vai ser mais importante você colocar dados né estatísticas e tabelas e números e menos citação menos palavras né das pessoas e mais é as a estatística por exemplo e vai variar bastante então você sempre que vai ter sempre terá que estar atento a essas circunstâncias antes que alguém levante a mão como já vai para que vocês não fiquem muito angustiados né que já está dando horário a parte de referência eu não consegui falar muito sobre ela mas como a gente vai ter um novo encontro e eu iria propor já uma atividade para que vocês trouxessem no próximo encontro o que vai acontecer o que você solicitar anotem isso aí vocês vão acessar o guia né da de elaboração de trabalhos acadêmicos ou as normas lá pela GEDweb lá pelo Pérgamo e olhar a norma de referência ou a seção de referência aqui do guia lá tem vários tipos de referências então no próximo encontro eu vou falar sobre as citações as referências básicas né que são livros revistas material publicado em evento né congresso encontro de estudantes encontro de alunos e materiais consultados em meio eletrônico que são os básicos certo que vocês vão encontrar em quase tudo que é trabalho vocês vão olhar lá dentro dentro das referências outros tipos de referências e vocês vão trazer pra mim uma referência que vocês tenham alguma dúvida ou que não entendem muito bem e aí eu vou explicar pra vocês porque que aquela referência é feita daquela forma ou se tem ou vocês tem uma referência não entendem uma parte por que que nessa tá escrito isso por que que nessa tá escrito aquilo ou até mesmo pra ver se tá certa vocês podem fazer isso com os livros que vocês livros que vocês tem aí ou o livro que vocês consultaram ou numa referência de um outro material ou vocês podem pesquisar no próprio catálogo do do pergamum lá na biblioteca tem um botãozinho lá que é referências e vocês podem consultar referência então a tarefa de vocês é trazer na próxima aula uma referência diferentona digamos assim e aí nós vamos nós vamos ir respondendo de acordo com o tempo certo e aí eu vou ter a tarefa a função de explicar pra vocês por que que ela é daquele jeito se ela tá certa se ela tá errada por que que tá certa onde que está errada compreenderam todo mundo sim tudo certo então tá essa é a tarefa de vocês pra próxima aula então podem colocar ali quatro autores o que for como é que faz podcast vídeo no youtube é um documentário ah é uma entrevista mas é uma entrevista do youtube mas não é uma entrevista de uma revista como é que eu faço se eu ponho é um documentário é um canal tudo uma postagem de facebook uma postagem de twitter tudo isso eu já dou conta de responder como é que faz tá e quem tiver alguma dúvida agora ainda pode perguntar senão a gente pode encerrar eu queria fazer uma pergunta rápida pode perguntar então é em questão da situação indireta quando foi uma releitura assim eu fiz a minha própria interpretação do texto da pessoa eu não deveria especificar que foi uma releitura não não precisa explicar que aquilo é uma releitura porque porque assim isso a gente entende com contexto só o fato de ser uma citação indireta a gente já interpreta lendo que aquilo não é exatamente o texto original mas que é uma coisa que você como escritora tá fazendo no trabalho desde que não fuja do escopo do que a pessoa quis dizer né é depende porque você lembra que na citação indireta você pode até discordar do autor então você tá fugindo tá fugindo ali da ideia principal que você tá discordando o que é importante você saber numa 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 citação indireta é que você tá usando a ideia de outra pessoa e aplicando uma interpretação sua é basicamente esse o conceito e aí se você se você tá concordando tá reiterando né ou tá só simplesmente colocando aquele aquele parágrafo denso que você leu só aplicando no 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 texto pra ficar mais fluído pra ficar mais fácil de entender você também pode fazer isso com uma citação indireta é Tiago um complemento breve né só que ela ninguém pode fazer é atribuir ao autor aquilo que ele não quis dizer né isso equivocada né simplificar demais né e e aplicar em outro contexto em outra situação que ele não quis dizer isso é só tem que tomar cuidado com com isso né mas de restante acho que o Tiago foi preciso né bem bem colocado desculpa Jéssica acabei interrompendo eu espero ter contribuído então não tá ok era essa a minha dúvida porque durante se eu escrever um parágrafo e fizer uma releitura do que a pessoa quis dizer imaginei que eu deveria especificar porque não é exatamente o que a pessoa fala né mas daí a pessoa vai consultar o livro o texto e vai saber o contexto vai entender o contexto então Jéssica só o fato de de estar apresentado da forma que uma citação indireta é apresentada a gente já entende que aquilo ali é uma releitura só o fato de digitar parênteses o nome do autor e o ano já indica que é uma citação indireta e se se é uma citação indireta já indica que é uma releitura uma interpretação sua daquilo tá ok entendi obrigado tá bom mais alguém tem alguma dúvida eu acho que foram poucas as dúvidas né eu achei que foram até bastante porque eu já fiz treinamentos que a pessoa não interage eu gosto assim pessoal com interação o pessoal pode perguntar daquelas assim que eu fico até gaguejando para responder para poder até a hora de lembrar muito muito bom Tiago muito muito obrigado foi foi excelente ao mesmo tempo que foi instrutivo é a intenção né mas foi também agradável leve né e está muito bem encaminhado o nosso a nossa dinâmica para o segundo encontro tá colocaria só a o complemento não obrigatório mais interessante que é o seguinte se você achar um um exemplo uma dúvida concreta baseada no no em algo que tem a ver com o seu trabalho né que você vai aplicar achei uma uma entrevista que era exatamente sobre o que eu estava procurando né então você vai tirar uma dúvida e provavelmente se apropriar daquela referência exatamente pode usar duplamente interessante tá se usa como exemplo né é não não obrigatório né mas se conciliar os dois muito melhor eu ia falar como conselho para os nossos residentes algo que vai na mesma linha que o Alexandre está falando mas é reforça pelo outro lado eu diria o seguinte olha tu pode até ter curiosidade de como é que faz a referência de um meme mas isso vai servir para ti então foca no que vai servir para ti é eu pelo menos imagino de que forma o meme pode pode entrar no estudo da física né eu estou pensando talvez seja um pouco de ignorância minha mas por exemplo para quem estuda comunicação já tem uma abordagem muito diferente né aí eu vejo que caberia né fazer uma referência de um meme querer estudar um meme mas aí vai do interesse e da relevância daquilo para vocês como o Vinícius disse tentem conciliar esses exemplos que vocês vão trazer com a vivência de vocês com o cotidiano de vocês acadêmico excelente excelente pessoal então estamos passamos um pouquinho nosso nosso horário previsto né mas foi assim muito muito agradável e ficou com aquele gostinho de quero mais e vai ter mais né exatamente o complemento dessa parte tão tão importante do trabalho científico que é um embasamento de um trabalho científico aqueles trabalhos que vieram antes do seu né que você de fato utilizou para edificar ou para dar um outro enfoque né enfim então semana semana que vem né sexta-feira que vem não é isso Tiago próxima sexta mesmo horário seis horas próxima sexta mesmo horário tá feito o convite um tanto obrigatório né para os residentes que estão aprendendo e estão interagindo se divertindo ah mas eles gostaram eu sei que eles gostaram gostaram né gostaram sim pela interação tá olha os elogios aí no 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 chat tá pessoal então ficamos ficamos por aqui tá boa noite a todos um excelente final de semana olha altos elogios aí pereci ok pessoal até sexta-feira que vem até pessoal tchau tchau boa noite pessoal Obrigado.